Bom dia, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Essa semana nós iremos falar da letrinha Q e do número 3. Então, olha aí. A letra do dia é a letrinha Q do queijo. Escreva nos quadros a letra inicial de cada desenho. Então, vocês vão escrever a letrinha Q no quadradinho de cada desenho. Tá bom? Agora, cubra e copie com carinho. Então, vocês vão passar por cima da letrinha Q, tá? Onde tem esses pontinhos, vocês vão fazer a letrinha Q com muito capricho, tá bom? Lembrando que também, depois, tem um vídeo complementar da historinha da letrinha Q. Agora, vocês vão recordar o alfabeto. Então, olha lá. Circule no alfabeto as letras que formam o seu nome. E embaixo, vocês vão fazer a letrinha do alfabeto de A até o Z, tá? Na próxima, vocês vão trabalhar o nome de vocês. Meu nome começa com a letra, vocês vão colocar aí no quadradinho. E vocês vão procurar e colar figuras que começam com a letra do nome de vocês. Depois, vamos aprender o numeral 13, né? Então, olha lá. Conte, cubra o pontilhado e continue escrevendo o numeral. Então, vocês vão cobrir o pontilhado e nas linhas de baixo, vocês vão fazer o número 13. Na próxima atividade, vocês vão escrever com bastante capricho o número 13 dentro dos quadradinhos, tá bom? Bem bonito. Cada quadradinho, vocês vão fazer o número 13. Na outra atividade, vocês vão pintar 13 bolinhas. Depois, vão desenhar triângulos até completar o 13. Cubra os pontilhados e copie sozinho o numeral 13. E faz a sequência até o 13. Na última atividade, nós vamos fazer o número de 1 a 13, tá? Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.